Em Rio Preto, as novas regras de restrição também começam a valer na segunda-feira. Hoje, a Prefeitura fez uma live para detalhar o que o prefeito Edinho Araújo tinha adiantado ontem. A gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto explicou as mudanças que passarão a valer a partir da próxima segunda-feira, 29 de março, em Rio Preto. As regras devem ser seguidas até o final do período de restrições, dia 31 de março, definido pelo decreto. Supermercados, hipermercados e o mercado municipal voltarão a receber clientes, mas apenas uma pessoa por família poderá entrar no local. Quem não tem condições de deixar o seu filho em casa com outra pessoa para cuidar, para poder ir no supermercado, ela pode utilizar o serviço de delivery, que vai ser obrigatório a manutenção pelos supermercados. Os clientes infratores, que eles descumprirem essa proibição, e forem flagrados dentro do estabelecimento com acompanhantes, eles serão multados, tá? Todos os que estiverem juntos serão multados. Os postos de combustíveis poderão atender toda a população, mas continua o horário das 8 da manhã às 6 da tarde. Lotéricas também voltam a atender o público presencialmente, mantendo o uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social. Nos bancos, os clientes terão que agendar o horário de atendimento. A capacidade da agência será de um cliente para cada funcionário disponível. Quem precisar esperar atendimento, deverá aguardar do lado de fora da agência. Os velórios terão duração máxima de duas horas no município. Durante a transmissão da live realizada pela prefeitura, foi divulgado o estudo realizado por pesquisadores da Unesp e da FAMERP de Rio Preto, que apontou confirmações de variantes brasileiras da Covid-19 na cidade. 20 pacientes apresentaram essas confirmações. A variante de Manaus, conhecida como P1, tivemos dois casos. A variante do Rio de Janeiro, que é a P2, 15 casos. E outras variantes, três casos. Então, no total, tivemos 20 variantes. O que mostra? Mostra que as variantes estão circulando em São José do Rio Preto. Está dentro do esperado, essas variantes estão dominando todo o Brasil e a presença delas só nos chama a atenção a necessidade de cada vez mais nos protegermos contra a circulação do coronavírus, tomando as medidas que são as mesmas. Isolamento social, diminuição do contato, proteção, utilização de máscaras, álcool gel e etc. Foram divulgados também os casos em Rio Preto. Foram 551 novos casos na cidade nas últimas 24 horas. E 19 mortes pela doença.